Bom, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei o que você já tá vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao canal Mega Probabilidade Se você que tá chegando no canal e se gostar de vídeo aí, se inscreva, dê um likezinho aí, ativa o sininho pra receber a notificação de vídeo, seja bem-vindo ao canal E a Mega Sena, né, pessoal? Então, a 10 milhões aí foi pra 14 milhões, né, com custo 1224, vai correr quarta-feira aí, né, dia 15 Isso aí, né, pessoal? Vamos falar, vamos acertar no quadro da Mega Probabilidade, vamos lá Olá, pessoal, esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade, do concurso 1223, o número que saiu foi o número 226, 40, 42, 49 e 56 Nosso palpite não acertamos nenhuma, né, pessoal? Mas no palpite cinza aqui, de acordo com o nosso análise aí, trouxe 4 dezenas, né? Touxe a 26, 40, 42 e 49, né? Só tá aí, veio 4 dezenas aí dentro, né, pessoal? Muito bom, né? Vamos na tabela da visão lá, tinha poucos acertos lá, mas é assim mesmo, né? Sempre fica o critério de você escolhendo lá Na tabela, né, pessoal? Vamos lá, vamos proguinar Olá, pessoal, isso aqui é a tabela da visão, né, do concurso 1220 23, né, pessoal? Tá bem aqui, mas resolveu agora, né, pessoal? Olá, pessoal, eu tinha colocado aqui 24, né, pessoal? Mas é 23, né, do concurso 1223, né? O concurso saiu, vamos lá, foi o número 2 26, 40, 42, 49, 56, né? O palpite, ó, aqui só acertamos 42, né, pessoal? Isso aí, né, pessoal? Sempre fica o que tem de você escolher aqui na tabela, né? Tá mostrando aí, né? Você tá acendo a próxima aí que tá mostrando aí C aqui diagonal também, né? 40 aqui próximo do zero também, né? Tá mostrando 49 também tá aqui diagonal, né, pessoal? Sempre fica o que tem de você escolher na tabela também, tá, pessoal? Pessoal, pega aqui, coloca aqui pra vocês saberem como é que funciona, né? E é uma certa aí, né, pessoal? Vamos pro geralmente do concurso, tá? Vamos falar um pouquinho dos acertos também Olá, pessoal, só quero geralmente do concurso 1223, né? O número que salvo foi o número 2 26, 40, 42, 49 e 56, né? Vou mostrar a dezena dos códigos aí, né, pessoal? Tá mostrando pouca dezena agora, né, pessoal? Não sei por quê, né? Eu sei porque eu comecei a postar os códigos aí, né, pessoal? Não sei, né, pessoal? Aqui no código 2163, vem a 42, né? 63 menos 21, 42, né? Isso é uma dezena aí, né, pessoal? Costumava ver em 4, 5, 6 dezenas, né? Tá diminuindo aí, né? Cada concurso modifica os códigos, né, pessoal? É uma dezena aí, né, pessoal? Menos 21, 61, 3 menos 21, vem 42, né? Total, certo, estamos só uma dezena aí, né? Sabe, pós-concurso pode vir em 2, 3, 4, 5, 6 mesmo, né, pessoal? Isso aí, né? Agora, para o concurso 1224, vamos lá. Olá, pessoal, isso aqui é o quadro da Mega Probabilidade para o concurso 1224, recorrei quarta-feira aí, né? Dia 15. O meu palpite aqui é o número 1224, 39, 43, 46, 56. O palpite tá de verde aí, né, pessoal? De acordo com a nossa análise aqui, o palpite cinza, né, pessoal? Vamos mostrar as colunas aí, né? A coluna aqui tá trazendo aqui a dezena 11, 31, 41, 50, para as folhas de pessoal. Coluna 2 tá trazendo aí o 42, nosso palpite pessoal, 32 e 52. Coluna 3 tá trazendo aqui o 3, 33, 43, nosso palpite pessoal e 53. Coluna 4 tá trazendo aqui o 14, 24, nosso palpite pessoal, 34, 44 e 54. Coluna 5 tá trazendo aqui o 15, 25, 45 e 55. Coluna 6 tá trazendo aqui o 6, 16, 36, 46, nosso palpite pessoal. Coluna 5 tá trazendo aqui o 5, o 7, né? O 27, 37, 47. Coluna 8 tá trazendo aqui o 18, 28, 38. Coluna 9 tá trazendo o 9, 19, 29, 39, 39 e 49. Coluna 10 tá trazendo o 10, 50 e o 60. É isso aí, né, pessoal? A dezena próxima aí do nosso palpite pessoal, né? Costuma sair mais próximo dele aí, né, pessoal? Palpite de cima também, né? Costuma pegar 2, 3, né? Aplicar no jogo de você aí, né, pessoal? É isso aí, né, pessoal? Desenho boa sorte de todos vocês aí, né? Vamos pra tabela da visão. Olá, pessoal. Essa aqui é a tabela da visão, né? Pro curso 1224. Nosso palpite aqui, vamos falar um pouquinho aqui, né, pessoal? Palpite 1 tá trazendo aqui a dezena 12, 53, 10, 34. Palpite 2 tá trazendo aqui a 45, 20, 52, 51. Palpite 3 tá trazendo aqui a 15, a 50, 43 e 44. Palpite 4 tá trazendo aqui a 25, 35, 47 e a 9. Palpite 5 tá trazendo aqui a 36, 55, 27 e a 6. Palpite 6 tá trazendo a 24, 46, 41 e a 38, né? Temos 3 indicativos aqui, né, pessoal? Vocês tão vendo aí, né? Tô trazendo mais em cima, mais embaixo, né? Desenha sai mais próximo aí, né? Vamos sair também pro meio também, né? Desenha 12 aqui, 34 amostra aqui, né? Tem 38, 4, 35 amostra. 15 aqui pode ser o 51, 15, né? Também pode ser o 55, o 35, né? Ou 53. 37 também mostrando. Também pode ser o 57, o 56 pode tá voltando, né? Então 50 aqui, né? 46 aqui, então pode ser o 22, né? Pode ser o 20, né, pessoal? Então 2 pode voltar aí, né? 10 também tá mostrando aqui próximo do 0, né? Isso aí, pessoal. Fica o que tem de vocês escolher na tabela também, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma visão melhor do que eu aí, né? Pra ver na tabela, né? Isso aí, né, pessoal? Vamos pro jogamento do concurso, tá? Curso 1224, vamos lá. Olá, pessoal. Isso aqui é o jogamento do concurso 1224, né? Pessoal, desenhando o score aí, né? Agora não tá saindo, sei porquê, né, pessoal? Mas tá saindo aí, né, pessoal? Saindo o score aí, né? Isso aí, né, pessoal? Agora vamos começar os comentários aqui nos códigos, né, pessoal? O score aqui é 2218, né? Mostrou a dezena 21 aqui, né? As dezenas do meio. 18 peguei a do final do código, né, pessoal? Baixei, né? Próximo código aqui, baixei o 22 aqui, né? Pode vir no começo também do código. E baixei o 12, né? Pode sair no final do código. Próximo código aqui, né? Baixei o 20, pode vir no meio também, né? Baixei o 6, que costuma sair também. Próximo código eu não coloquei, né, pessoal? Que ele dá igual o do concurso anterior, né? Eu não fiz, né? Não baixei nenhum, né, pessoal? Próximo código, 2194, né? Baixei o 19, tá do meio. Baixei o 24, pegando o 2 do começo e o 4 do final, né? Próximo código eu baixei só o 8, né? 18 no baixo aqui já tinha aqui. Ah, já tinha aqui no começo, né? Fechou o 8, pode vir no 8 aí, né? Aqui no próximo código aqui, no código 2182, não coloquei nenhum aqui. Dá igual os outros códigos aí, né, pessoal? Já tem muita dezena repetida aí, né? Eu tô colocando aí, né? Muito pouca dezena aí, né, pessoal? Pode vir 5, 6 dezena dentro, né? No código 2176, vira a soma de menos 76 menos 21, 55. Inverto o 21 para 12, a soma deu acima do limite do 60, né, pessoal? Inverto do 60. Baixei o 17, né? E baixei o 16, pegando o 1 do meio e o 6 do final. Costuma sair também assim. Um código 2170, né? 70 menos 21, 49. Inverto o 21 para 12, 70 menos 12, 58, né? Aqui já bateu, né, pessoal? E baixa o 10, né? Pegando o meio e o 0 no final. 42164, né? 64 menos 21, vai? 3. Inverto o 21, né? Inverto o 21 para 12, 64 menos 12, 52. E baixa o 14, pegando o meio e o 4 no final. Já que o 64 não está no universo do 60. Nós tomamos aqui o código 2158, 58 menos 21, 37. Inverto o 21 para 12, 58 menos 12, 46. E baixa o 58, que está no universo do 60. Código 2152, 52 menos 21, 31. Inverto o 21 para 12, 52 menos 12, 40. E baixa o 52, que está no universo do 60. Código 2146, 46 menos 21, 25. Inverto o 21 para 12, 46 menos 12, 34. E baixa o 46, que está no universo do 60. Código 2140, 40 menos 21, 40 menos 21, 19. Inverto o 21 para 12, 40 menos 12, 28. E baixa o 40, que está no universo do 60. Código 2134, 34 menos 21, 13. Inverto o 21 para 12, 34 menos 12, 22. E baixa o 34. Código 21128, 28 menos 21, 7. Inverto o 21 para 12, 28 menos 12, 16. E baixa o 28. O próximo código aqui na frente, aqui eu não fiz, só uma, né, pessoal, costumam sair na cabeça também, né, pessoal. Entra aqui com 22, 16, né. Mas eu tenho aqui, está mostrando aqui, né, pessoal. Eu tenho várias dezenas repetidas aí, né, pessoal. Diminuiu muito as dezenas aí, né, pessoal. Se 24, quem pegar 4 dezenas aí, 5 dezenas, né, aplicar numa planilha aí, organizada, né, pode pegar uma quadra aqui, né, né. Isso que agora está saindo muito pouco agora, né, pessoal. Cada concurso vai modificando o score, né, pessoal. Está mudando aí, né. Isso aí, né, pessoal. Deixe-me gostar de todos vocês, que chegou aí, né. Se você gostar aí, se inscreva, né. Dê um likezinho aí, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo, e seja bem-vindo ao canal, né. É isso aí, né, pessoal. Ficando por aqui, né, pessoal. Desejamos a sorte de todos vocês, e valeu, pessoal.